Olá, aqui quem fala é o Renato Chamar. Estamos fazendo um vídeo aqui, é o retrato do Edgar Cunha, estou aqui retratando ele através do material de pastel seco sobre papel kraft. Por que o papel kraft? O papel kraft porque é um papel neutro, é interessante para uma reprodução de um procedimento realista e nesse processo eu venho com as cores um pouco mais saturadas e venho dessaturando. Basicamente é esse, eu vou saturar, depois eu vim dessaturando esse retrato. Nesse contexto nós temos aqui eu fazendo, já temos o esboço em que eu realizei com o carvão, então o carvão ele mistura bem com o pastel seco e o que nós temos aqui, eu estou adicionando uma cor avermelhada, pois na reprodução da imagem do Edgar Cunha, ele tem uma pretuberância de cores terrosas, quentes, é mais para o avermelhado. Terras quentes, seria o terra de cena queimada, terra de cena natural, que é já bem próximo desse papel que eu estou utilizando, papel kraft, vocês podem utilizar papel kraft 200g, 150g, muito fino, não é ideal para a utilização de pastel seco, utilizem sempre de 200g para cima, 300g de papel kraft, é um bom papel para trabalhar com pastel seco. O pastel seco precisa de um papel grosso, granulado, de gramatura alta, porque também precisa ser áspero. Lembrando, é interessante que vocês utilizem o pastel seco da Toysondor, acredito que seja uma marca interessante para trabalhar, eu gosto bastante, já usei o Fabio Castell, não sei exatamente se é bom ou não, pois o que eu tinha em mãos era, estava um pouco velho, pastel seco velho ou qualquer material de arte velho tem de perder qualidade, mas o Toysondor, quando eu comprei, eu vi que era um bom pastel seco, vocês podem, em algumas casas de arte, vendem os pastéis separados, pode ser interessante adquiri-los separados, até por algumas cores específicas. Para esse trabalho, nós começamos com carvão no esboço, tem que ser um esboço bem trabalhado, é bem que eu deixei praticamente o esboço de acordo com a imagem que eu queria representar o papel de gaconhar. Lembrando, gente, para o suporte, é interessante prender o papel craft, como vocês podem ver, com grampos em uma madeira, ou um suporte rígido. Vocês prendem com aquele grampeador de tapeceiro, que é aquele grampeador que prende bem. Não precisa comprar um grampo muito profundo, para ele não ir parar do outro lado. Se a madeira não for muito grossa, vocês podem machucar a mão, pois o grampo pode passar do outro lado da madeira. Se a madeira for fina, compre um grampo pequeno, de extensão razoável. Vocês também podem prender com o grampeador. Se não usar o grampeador, usem tachinhas. Como você vê no vídeo, eu prendo com tachinhas azuis. Ou prendo com os dois, que reforça. Essas tachinhas às vezes não seguram tão bem o papel tão grosso, se ele já estiver bem esticado. E se o papel não ficar tão preso, também ainda tem a possibilidade de prender com fita adesiva. Para reforçar bem na lateral, passa metade sobre o papel craft e metade para fora, para segurar o papel. Na extensão toda do papel sobre o suporte. Agora, olhando esse retrato, vocês podem ver que o Edgar Cunha é quem nós estamos representando. O Edgar Cunha foi o mestre do meu mestre. Que a gente pode considerar professor do meu professor. Do qual eu aprendi uma boa parte dos meus aprendizados. Considero o Ricardo Newton um grande professor, um mestre da sua área. Ele foi professor durante longos anos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como professor de desenho artístico e de tópicos especiais. Focados especialmente na parte mais prática da pintura. O curso da graduação de pintura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante esse curso, eu aprendi uma série de conhecimentos. Aqui eu vou passar especificamente esse da construção da cabeça. Lembrando que, tendo já o esboço realizado, tem essa parte da construção anatômica, a partir do desenho. Em que eu não tenho uma gravação. Mas, vendo pelo carvão, vocês veem que o contorno está bem próximo do que é a imagem do Edgar Cunha. Que é a obra dele. E eu estou fazendo aqui uma espécie de uma releitura através do meu próprio processo. Apesar dele ter sido professor do meu professor. A gente, de alguma forma, quando estudamos os grandes mestres. A gente tenta analisar através da imagem. Qual poderia ter sido o processo realizado. Apesar de que eu estou usando uma referência de um quadro. Então, é uma pintura ólea que eu estou adaptando para o pastel seco. Então, o processo, obviamente, não é o mesmo. Pois o material se altera. Mas, aqui eu estou considerando o processo das relações cromáticas. Considerando o processo em que eu construo a obra aqui. Através de uma harmonia cromática. A partir das cores saturadas. O que a gente chama de harmonia cromática. São quando as cores têm uma relação harmoniosa. Não há uma guerra. Um desenho, uma construção de uma obra de arte. Ela não é uma guerra. É uma relação harmoniosa do artista com a obra. E aqui eu procuro criar essa obra a partir dessa relação. Então, tem vários conceitos. Nós temos o esboço. A anatomia humana. Nós temos a composição. Nós temos as cores. A construção da forma através da cor. Que é basicamente o que a gente vai fazer aqui. E o que esse processo me indica? Eu vou construir a forma a partir das cores saturadas. E o que é construir a forma a partir das cores saturadas? É usar essas cores primárias e secundárias primeiro. E vir trazendo os terras. Que são as cores mais próximas da pele. Os terras. Para as suas cores que são de fato as suas cores locais. Então, o que eu estou fazendo ali? Colocando laranja. Um pouco de vermelho. Às vezes eu ponho um pouquinho de terra queimada. O amarelo. Variação de amarelos. Amarelo ocre. Ocre. Amarelo de cadmio. Laranja. Alaranjado. Vermelho de cadmio. É basicamente essas cores que eu estou aplicando ali. Azul cobalto. Um azul bem puro. Saturado. Ou um azul mais claro. Como azul cerúleo. Mas. Nada. Nada dessas cores são de fato. As cores locais. Elas vão ser trabalhadas. O que significa trabalhadas? Cozinhadas. Eu vou cozinhar essa cor. Eu vou trabalhar ela. Eu vou adicionar outras. Até que. A mistura. Dessa relação cromática da cor em si. Sobre a tela. Gere outra cor. Basicamente. Isso lembra muito o processo de pintura impressionista. Que é. Uma das grandes influências desse processo. Que eu estou aplicando. É de fato. A arte impressionista. Pois eles trabalhavam com as cores saturadas. As cores diretamente sobre a tela. As cores já. Aproximadamente. Já. Do local. Em que. Essas cores são. É. Como uma mancha. Ou como um croquis. O artista. Ele já joga. As cores próximas. Do que elas são. Aqui. Eu ainda estou botando. Etapas anteriores. Para vir trabalhando por cima. Mas. Não posso. E vir. Com um processo muito longo. Nha. Então. O que que eu faço? Eu já. Parto do. 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 Meio do caminho. Né. Imaginando que. Você pode vir. Com cores. Que. Uma graduação. Ou. Não. Já. Bem distantes. Do tom. Que você quer. Ou. Já vem. Próximas. Né. É. Isso. Vai te dar distância. E vai permitir trabalhar mais. A cor. Dependendo. Se você já vai chegar com uma cor. Próxima do que você quer. Ou se você vai chegar com uma cor. Que vai te permitir trabalhar mais. Pensar sobre ela. Cozinhar ela. Né. Adicionar outras cores. E ir criando modificações. E variações tonais. E cromáticas. Em pequenas áreas. Da camisa. Da gola. Do botão. Né. Quanto mais próximo. Da cor local. Menos. Você vai trabalhar. Né. É interessante. Também. Não errar. Não. Entrar com uma cor. Muito. Muito. Que não tem muito a ver. Com o que de fato é. Naquele local. Por exemplo. A camisa. É uma cor. Esbranquiçada. Então. Você entra com uma cor. Que não tem a ver. Com essa cor esbranquiçada. Por exemplo. Você entra com uma laranja. Na área. Que eu botei o azul. Ia me dar muito trabalho. Alterar. Esse. Esse laranja. Porque ele não tem nada a ver. Com a cor local. Né. Então. A gente não pode errar. A cor local. Precisamos. Ver cor. Naquilo que estamos representando. Aqui. Gente. Eu apliquei um filtro. De esboço. Olha só. Como é importante. O esboço. Na. Na representação. De. Tridimensional. Realista. Olha. Como os contornos. Esboços. Se mostram aparentes. Revelando a forma. Do. Do. Retrato. Do. Personagem. Do Edgar Cunha. Quem. Nós estamos retratando. Nós vamos adicionando. Pastel seco. Mas. Como o esboço. Se mantém presente. Nós temos que manter presente. Esse esboço. Até o final. Ele vai se desfazer um pouquinho. Mas. Nós vamos mantendo. Reforçando. Passando por cima. Tirando linha. Adicionando ali. Mas. Essa linha. Principal. Do esboço. Tá vendo. Como ela se manteve. Essa linha. Importantíssima. A ser bem feita. Por isso. Esse aqui. Eu marquei. Porque. Já fui adicionando. Pastel seco. E olha. Como ela. Tá presente. Esse esboço. Como é importante. Como ele. Tá presente. Aqui. Eu vou mostrar. De novo. No final. Esse esboço. Vai. Ainda. Estar presente. Então. É. Interessante. Neste momento. É. Lembrando. Siga. Minha página. Do. Youtube. Chamado. Renato. Chamar. Então. Na. Página. Renato. Chamar. Tem. Vídeos. Timelapse. E. Tô. Começando. Fazer. Videoaulas. Então. Tudo. Tiver. Relacionado. As minhas. Exposições. Videoaula. Timelapse. Que eu. Puder. Publicar. Aos. Poucos. Eu. Vou. Publicando. Na. Minha página. Do. Youtube. Sigam. Inscreva-se. E. Comentem. um. 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 Deixão. Um. 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 esse branco eu vou trabalhar uma cor terrosa e essa cor terrosa basicamente é a mistura de laranja com violeta ou violeta com verde ou laranja com verde, ou seja, secundárias formando as terciárias. Eu escolhi esse laranja, provavelmente eu enxerguei uma cor mais para o laranja, achei mais interessante naquele momento, cada artista escolhe um caminho, considerando talvez, principalmente quando a gente pensa a mancha, um croquis, que não é esse o caso, eu fiz esse trabalho com um pouco mais de calma, não necessariamente um croquis, mas o croquis em si a gente escolhe uma combinação de cores, trabalha a composição, segue um caminho, escolhe um caminho para essa composição e muitas vezes não existe necessariamente o caminho certo ou errado. Eu adotei esse laranja, mas eu poderia usar como base o amarelo, olhando essa luz, esse espectro luminoso, a gente tende a usar o amarelo. Ou o ocre, indo para um caminho mais neutro, um amarelo mais escuro, nesse caso eu usei o laranja, que é da mesma cor que eu usei para a pele, para a cabeça, para as mãos. Então pessoal, é importante frisar a qualidade da referência que vocês utilizam para a representação que vocês estão realizando. no caso desse desenho de pastel seco, independente do material que vocês utilizam, se for um desenho, uma pintura, quanto maior realismo que vocês querem aplicar, melhor a foto deve ser. Principalmente se vocês forem tentar entrar no campo do hiperrealismo. A foto tem que ser ainda mais nítida, imprescindível. De qualquer forma, seja realismo ou hiperrealismo, a foto tem que ter qualidade. Nesse caso eu coloquei uma foto. Recomendo que vocês procurem algumas imagens das obras. Eu sempre acho imagens de qualidade no Wikipedia, imagens de obras de artistas que já faleceram, artistas mais conhecidos como Rembrandt, César Nivelaski, esses artistas mais conhecidos, artistas impressionistas, todos vocês acham muitas obras com qualidade no Wikipedia. é bom e sempre busquem baixar essas imagens com alta qualidade, eles têm um campo lá onde vocês podem escolher a qualidade da imagem, sempre busquem a melhor qualidade. Também há museus que disponibilizam em seus sites imagens em alta qualidade de suas obras, tem museus que disponibilizam gratuitamente. não é muito difícil achar, basta procurar no Google, é imprescindível ter uma imagem, uma referência. Quando a gente fala referência, é a imagem que nós vamos utilizar para fazer a nossa obra, o nosso quadro, nossa pintura, nosso desenho, nosso estudo. Lembrando gente que esse craft, inicialmente é sempre bom pensar a composição, tendo a composição em mente do que a gente vai representar, a gente pensar em como aproveitar essa cor do papel craft esse terra, que cores vamos utilizar, vamos utilizar cores que serão terrosas, vamos utilizar um processo mais saturado como eu estou fazendo e vamos vir diluindo, dessaturando essa cor e qual seria o contexto desse terra do fundo, esse diálogo que a gente vai criar, a gente pensa num aspecto de compositivo, mas que eu posso trabalhar aqui pensando, eu poderia criar hipóteses, eu poderia deixar o fundo terroso, terroso, natural, né, cru, como é o papel craft, eu poderia trabalhar as cores como estão na imagem, eu poderia criar um diálogo do pastor seco com outro material no fundo, talvez o carvão que eu usei de base, que são carvão e pastor seco são materiais emissíveis, né, eles se misturam, eu poderia fazer uma colagem, criar um trabalho que tem uma técnica mista, né, pastel seco com colagem ou pastel seco com carvão, né, ou pastel seco, carvão e colagem, né, é bom sempre pensar a composição, o que a gente quer fazer já de início, de início, né, pra comprovar o que eu tô fazendo aqui, minha ideia é trabalhar realmente o pastor seco do início ao fim, sobretudo o suporte, o fundo e o personagem, eu não quis trabalhar só o personagem e recortá-lo com fundo cru, a gente trabalhar o personagem dentro desse fundo que teria essa relação com o personagem, foi o meu contexto, né, a composição que eu criei na minha mente que eu quis seguir, e é bom escolher um caminho, às vezes a gente fica meio perdido, muda de ideia e é até mesmo comum durante o processo de construção de uma pintura, de um pastel seco, você não, você pensar nas possibilidades e não saber exatamente qual delas, mas você tem que escolher, é isso que eu tô falando, que é a questão que eu estou falando aqui, nós temos que escolher para qual direção a composição do nosso trabalho está indo. Obrigado. 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 Um ponto importante para adicionar na obra do Edgar Cunha, que está nesse desenho, é que na região dos olhos, nós encontramos o que a gente chama de óculos de aviador. É a região onde se encontra o globo ocular, a região do crânio onde se encontra o globo ocular. É uma região mais aprofundada da face e quase sempre por estar aprofundado por esses olhos estarem mais adentro da nossa face, eles tendem a ter uma sombra. Quase sempre a iluminação, depende muito da iluminação, da composição, mas a tendência é que a região da testa e da sobrancelha criem uma sombra sobre a região dos olhos, desse globo ocular. Quase sempre essa região é mais assombreada. Então o globo ocular fica mais nessa região de sombra, mais para dentro, o que faz com que a gente chame de óculos de aviador, porque quase sempre essa região, desenhada sobre os critérios de ocular escuro, dependendo da composição, a tendência quase sempre é de que essa região tenha uma sombra que crie esse formato de óculos de aviador. Gente, lembrando, o pastel seco, bem trabalhado, ele pode ser considerado uma pintura. E vocês podem, nesse caso, nesse tipo de pastel seco, eu estou utilizando camada sobre camada, de pastel seco sobre pastel seco, eu só seguro o pastel com minhas mãos, só entra em contato com o pastel, eu não boto o meu dedo. Em raras exceções, eu boto o meu dedo sobre a superfície do papel e muitas vezes eu trabalho com esfuminho. Há pessoas que não gostam de botar o dedo sobre o papel, seja usando carvão ou seja usando pastel seco, por causa da gordura do dedo que vai grudar sobre a obra, independente de qualquer coisa, mesmo que vocês gostem, vocês também podem, adicionar nesse processo eu estou utilizando pastel seco daquele tipo que vem um pastel seco puro né você segura o cartucho de pastel de fato puro você hoje no mercado tem uma variação de pastéis de marcas diferentes é sempre vão explorar essas marcas esses tipos escolham o pastel que mais se adapte à qualidade que você busca no seu trabalho tem pastéis que são mais secos alguns são mais macios dependendo da força né e do peso da sua mão pode ser interessante o pastel mais duro ou um pastel de seco mais macio isso varia muito de artista para artista cada um prefere um tipo diferente tem pastéis que tem cores mais saturadas mais vívidas tem pastéis que tem uma qualidade que dura tem uma duração maior ao tempo tende a ser um pastel mais durável né uma qualidade mais reconhecida no mercado no longo prazo né considerado a questão do longo prazo né a gente tem que sempre pensar pensar que nossas obras elas devem durar bastante tempo não adianta a gente pintar e comprar qualquer material sempre pense e sempre que puder busque materiais de qualidade para que a obra de vocês durem com o passar do tempo para que o trabalho permaneça além do período que você vive né às vezes a gente não dá importância não só vou fazer só vou comprar material para trabalhar sempre pense no longo prazo a duração a qualidade a gente não sabe quem pode ter interessado no nosso trabalho se o trabalho pode ter uma duração até um período tal e a gente obter um reconhecimento artístico e começar a vender nossas obras e começar a ter fazer encomendas ou alguém querer um trabalho nosso antigo e o trabalho foi feito com material ruim imagina né a gente não vai conseguir vender ou a pessoa pode querer desistir então sempre tentem criar trabalhos que tenham duração longo prazo né um papel de qualidade pense na conservação desse material em casa por ser pastel seco ele é um pouco mais sensível a umidade guardem eles em mapoteca né aqueles armários com gavetas largas lugares com pouca umidade sempre interessante usem desumidificadores tem potinhos que venderam no mercado em desumidificador elétrico tem uma variação enorme que vocês podem utilizar é coloquem em armários os seus trabalhos se vocês não tiverem uma mapoteca uma obra específica para isso pense em um local um pouco mais seco um pouco menos úmido né que não recebam um luz solar direta né excesso de sol excesso de calor excesso de umidade tudo é mais prejudicial para o papel não digo isso para só porque é o pastel seco mas o pastel seco é utilizado o papel então pense na durabilidade do papel evitem lavar essas regiões onde ficam né usar água né a gente às vezes molha o chão ou coisa do tipo às vezes tem um desenho um papel ali próximo e um cuidado para a conservação ao longo prazo do trabalho de vocês pensem sempre no longo prazo os materiais de qualidade os papéis de qualidade conservam conservem eles coloca o papel manteiga quando terminar a obra evite colocar peso em cima o pastel seco é um trabalho que com atrito ele pode sair do papel então excesso de peso excesso de papéis em cima desses pastas seco é sempre prejudicial também muito cuidado temえ aí Então gente, essa parte é bom lembrar que o fundo, essa parte eu fui espalhando parte das cores que eu fui utilizando para representar o Edgar Cunha, fui espalhando laranja, os terras, os violetas, as cores que formam essa terra, laranja, violeta, um pouco de vermelho, terra queimada, o amarelado, todas essas cores eu vou espalhando em volta do personagem no fundo, nós vemos que o fundo tem essa variação terrosa que o Edgar Cunha criou e eu vou deixar ele mais colorido, ou seja, o que eu faço, eu vou seguir o meu processo e vou criar esse fundo terroso, só que eu vou deixar colorido, eu não vou, o que a gente chama de cozinhar a cor, trazê-la para a cor de fato que ela é, eu vou deixá-la colorida, o que eu estou fazendo aqui, eu estou compondo esse fundo, vamos criar um fundo colorido, com mais cor, ou seja, pegar essas cores que foram utilizadas para representar o Edgar Cunha e vamos emergir, trabalhar essas cores também no fundo, ou seja, o Edgar Cunha, quando a gente pensa no retrato, ele está sendo representado dentro de uma atmosfera, o Edgar Cunha tem ar em volta dele, tem coisas acontecendo, né, nessa atmosfera, o que que acontece, a gente quebra um pouco os contornos que não são tão duros, as cores que tem no fundo vão estar também imersas nessa representação dele, né, não são áreas separadas, fundo e personagem, é tudo de alguma forma, como se fosse uma composição geral de cor, dentro de uma composição geral de cor atmosférica, e o personagem, ele tem que estar imerso, né, analisando a composição, a gente vai ver que pode ter mais cores na cabeça do que no fundo, ou mais cores na camisa do que no fundo, e aí a gente vai misturando, né, trazendo alguma cor que está no fundo para a camisa, uma cor que tem na camisa, ou seja, o branco, espalhar um pouquinho branco também no fundo, em áreas de luz, espalhar o laranja que ficou usado para fazer a mão, e as terras, o laranja com violeta para fazer os terras da cabeça, os terras da mão, a gente espalha também no fundo, o amarelo, em algum momento da cabeça, para criar um laranja mais amarelado, espalha também no fundo, em alguns pontos, e assim, e imaginar o fundo como uma variação tonal, né, regiões um pouco mais claras, como a gente pode ver o lado esquerdo da cabeça dele, que propositalmente pode ter sido criado pelo artista para criar esse contraste com essa sua área de sombra, e o cabelo escuro do lado direito, está vendo na parte inferior direita, o cabelo escuro, e aí ele cria uma elevação tonal para esse escuro transparecer mais, o cabelo do lado esquerdo, ele já é mais escuro, com as pontinhas mais claras, a parte de cima mais escura, a parte superior, né, mais escura, e vai descendo, vai ficando claro, então tem essa variação tonal, que no caso, como eu usei cor, a gente vai criar uma variação cromática, vamos pensar a cor sobre o fundo, e explorar essa cor, essa variação, então todas as cores que foram aplicadas sobre o personagem, eu vou aplicando no fundo também, isso vai criar uma atmosfera, como se tudo fosse uma coisa só, o artista ele faz a cabeça, faz a orelha, o nariz, a mão, e de tempos e tempos volta para o fundo, volta para a camisa, vê que tem uma cor a mais, e se sobressaindo em algum lugar, vamos tentar deixar ela dentro de um padrão. E que, nesse momento, é bom lembrar do cabelo, nesse momento eu botei poucas cores no cabelo, mas é bom lembrar que o cabelo são vários fios, não queiram representar fio por fio, né, principalmente uma representação realista, representação realista, é diferente de uma representação hiperrealista, que tende a querer representar fio por fio, ou poros da pele, etc. Representação realista que nós temos aqui, com influência impressionista, então, se a gente semi-encerrar os olhos, a gente vai ver as informações de forma embaçadas, mais simplificadas, ou seja, vai ver apenas aquilo que a gente tem que representar, tende a ver apenas aquilo que a gente tem que representar. Então, a gente vai focar apenas nos aspectos cromáticos, nos aspectos tonais e na fatura principal. Então, o que é um cabelo? É um conjunto de fios. Então, a gente vai passar um conjunto, em vez de um conjunto de fios, um conjunto de cores, que vão representar aquele conjunto de cabelo. Não são fios que a gente vai pensar, a gente vai pensar nas variações tonais e de cor que há no cabelo. Quando chegar no final do cabelo, na parte final da obra, a gente vai começar a tracejar alguns fios que são mais aparentes, principalmente os que são mais iluminados, que recebem mais luz, que vão ser mais visíveis. E vai vir um fio mais branco, um fio mais claro, principalmente uma pessoa com cabelo grisalha, que a gente está representando agora, vai ter mais branco, mais cinzas, mais aparentes, fios mais aparentes. E sobre toda essa base que a gente vai fazer, toda mais embaçada, que a gente pode passar o dedo, o esfuminho, para tirar toda essa linearidade. Se ficar muito linear no início, vai tirando o excesso de linha, nessa parte mais linear, vai deixando tudo mais para o final. E tentem desfocar a sua visão, que a gente chama de olhar com o olhar mais embaçado, quando vocês semi-cerram os olhos, para ver apenas os aspectos principais daquela região do cabelo. Depois vocês pensam nos detalhes. Os detalhes sempre ficam para o final, para o final. Então pessoal, essa parte da cabeça, olha como é interessante, como tem um semblante do Edgar Cunha, vocês veem que não está finalizado, ou seja, eu já tenho uma base. O que é essa base? É essa cor terrosa, um pouco mais quente, que é essa mistura de violetas, terras, laranjas, vermelhos e amarelos. Essa cor da pele dele. E essa cor que fica base, como eu falei no início, eu venho com ela mais saturada. Então, é como se eu olhasse a cor local e visualizasse ela um pouco mais saturada. Na área de luz, a gente não entra com a luz de fato, mas a gente entra com uma iluminação num tom mais baixo, para marcar a área de luz. Como se a gente visse as camadas que vêm abaixo das camadas que vêm acima. Na área de luz, é branco, embaixo da luz vai ter um, a cor da pele dele, um valor tonal próximo do branco. Mas a gente não entra com o branco. Mesma coisa na área de sombra. O que eu tenho ali? A cor da pele dele, variando na sombra, para os terras mais frios. O que eu entro? Eu entro com violeta. Eu entro com laranja também, que é como se fosse uma variação mediana. O laranja, eu entro com violeta. Esse violeta com laranja vai formar um terra. Nós temos o verde. Eu posso entrar com verde em algumas áreas. E vou marcando as áreas de sombra. Como eu vi ali, está vendo? No lateral esquerdo da cabeça dele, como eu deixei mais escuro, entrei com violeta. Em cada obra, a gente vai acabar usando uma cor mais para sombra. Uma sombra que tenha um valor tonal mais baixo. E a gente tem o valor tonal mais elevado. Que no caso é uma cor próxima do branco. Um creme. Ou eu poderia, de fato, ter entrado com branco. Até agora, eu não entrei com branco. Só na camisa, um pouco. Então, a gente tem essas possibilidades de cor que a gente vai trabalhando nessas camadas anteriores. Então, a gente tem que prever, a gente escolhe a cor, o caminho. A gente escolhe a cor que a gente vai aplicar, a gente analisa a imagem. E antecipa essa cor, vendo o caminho, o processo que vai ser realizado até chegar a essa cor. Então, normalmente, o que a gente fala é sature. Entre com uma cor um pouco mais saturada. O que é entrar com a cor? O que é entrar com a cor mais saturada? É entrar com a cor com um bastão puro do pastel seco. Já na região. Entre com violeta puro, onde é mais escuro. Entre com laranja puro, onde é um pouco mais claro. Entre com amarelo, onde eu acho que tem um pouco mais de amarelo. Ah, mas essa cor da região da sombra dele não é amarelo, nem violeta. Não é. Na verdade, a gente vai cozinhar essa cor no processo, no olhar, no fazer. A gente vai trabalhando e vai mexendo. E aí, esse tom vai chegar no tom que a gente quer. Tem que ter muito cuidado para o que a gente chama de deixar com aspecto de lama. Que é quando a gente começa a mexer demais. Começa a misturar demais. Começa a adicionar muito pastel seco. Muita cor numa região só. Então, eu olhando aqui a área de sombra. Provavelmente, eu posso ter o botado amarelo. Para a luz, um pouco de branco. Laranja com branco. Para a pequena luz sobre a sombra. Que tem na maçã do rosto dele. Entre com violeta. Laranja, laranja não tem muitas cores. Talvez um pouco de verde puxando para o bigode. Não tem porquê. E sempre andando com bastante cuidado. Sem excesso. Essas adições vão acontecendo aos poucos. E aos poucos, em vários locais diferentes. Como eu disse, a gente entra com uma cor. Com um pastel seco em um local. A gente vai espalhando para vários locais ao mesmo tempo. Essa estratégia evita que a gente, por exemplo, concentre muito pastel seco num lugar só. Que cria excesso. O que isso vai acontecer? O processo pastel seco é um material que não gruda de fato como se fosse uma tinta. Ele gruda por atrito. A tinta vai grudar porque ela tem um material que realmente gruda sobre uma superfície que foi feito para absorver. O papel, ele não tem o processo de absorção igual uma lona de algodão. Ele é muito menos absorvente. Da mesma forma que o pastel seco é muito menos. Ele vai grudar muito menos. Então tem que ter cuidado também nos excessos. Por causa do material utilizado. Então gente, olha o que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou entrando com luzes nas áreas de luz. O que é a luz? É o branco ou uma cor próxima do branco. O que a gente recomenda é que vocês entrem com o creme, com a cor local. Como a pele tem uma cor terrosa, eu fiz a mistura de laranjas, com violetas, com vermelhos que são do rosto. Esse branco, a gente pode vir com um pastel seco na caixa, tem uma espécie de um amarelo creme. Como se fosse um amarelo nápolis. Pode ser interessante entrar nessa área de luz antes de entrar com o branco. Ou vocês entrem com o branco, mas sempre com cuidado de não saturar e estourar o branco. Vocês vão entrar com calma, como vocês veem nesse vídeo. Eu fui adicionando o branco em todas as áreas da cabeça e fui explorando as outras regiões do corpo do Edgar Cunha e adicionando o branco também. Quando vocês entrem com uma cor, vocês entrem com essa cor em todas as regiões que vocês aplicarem. Vocês põem na cabeça, eu adicionei na testa, no nariz, na maçã do rosto, na descida do nariz, no bigode, no queixo. Todas as áreas que eu vi um pouquinho de iluminação, eu vou adicionar tentando representar aquela relação tonal daquela área. Sempre mantendo e olhando a imagem de referência para alcançar a relação tonal. A não ser que vocês queiram fazer proporcionalmente um pouco mais de luz, um pouco mais de... Porque se for uma foto, vocês estiverem fazendo do natural, é interessante vocês representarem aquilo que vocês estão vendo. Aqui a gente está trabalhando uma representação realista. Uma representação que se busca a realidade, uma representação da realidade. Então a gente se baseia na realidade, a gente busca a realidade, a gente usa a referência da realidade. Nós representamos fotos, nós representamos do natural, sempre basados na realidade. Então, eu citei agora o amarelo naples, mas vou lembrar que considerando as cores da cabeça, lembrem em consideração a paleta de cor que vocês estão utilizando. Nesse caso de gaconhá, acredito que seja talvez uma cor de carne, amarelo naples é muito amarelado. Talvez seja um alaranjado, misturado com vermelhos, variações vermelhos e rosas. Aqui há algumas variações de laranja mais quente. Dependendo das cores que se predominam na cabeça, você vai utilizar mais laranja ou mais avermelhado, o que a gente possa considerar a paleta de cor de óleo, o vermelhão da China. Com laranja, ele cria variações de carne interessantes, o amarelo naples, com branco titânio, com um pouquinho de vermelho de casmo. São cores mais voltadas, com cores mais quentes. Dependendo do rosa, você pode ser misturando o casmo com o branco, você cria uma variação de rosa interessante. Não precisa de muitas cores, para que essas variações de pele, de rosto, até porque esses pintores antigos, eles utilizavam paletas de cores que têm rosas. Eram paletas muito básicas, não existiam variações, uma quantidade tão grande de tintas, de cores e de tintas. Em parte, por não terem, de fato, variações no mercado, e em parte, porque era, de fato, o manuseio ficava mais fácil, mais rápido, né? Sem ter um excesso de cores. E a lógica do cor, ela vai sendo implementada a partir daquelas cores que você tem em mãos. Também, estudando a teoria do cor, você vê que tu não precisa de muitas cores para criar variações de cores no rosto. Então, gente, considerando esse círculo cromático que eu botei aqui, vocês podem ver que a questão aqui não é vocês pensarem nas possibilidades cromáticas do seu retrato dentro da noção da teoria da cor. Então, olha, olhando o círculo cromático, vocês veem, vocês têm aquelas cores posicionadas e suas cores complementares. E misturando essas cores, as cores opostas entre si, você tem a formação do preto ou do cinza misturada ao branco. E você tem as relações cromáticas análogas, você pegando duas ou três cores, uma do lado da outra, com vermelho, laranja e amarelo, você cria uma relação cromática harmoniosa, né? Mais harmoniosa, porque são cores próximas, são cores que se dialogam com facilidade. Você também pode pensar o azul, o verde e o verde claro. O violeta, o rosa, um violeta mais rosado e um vermelho, né? O violeta mais frio, o violeta mais rosado, mais quente e o vermelho. São sempre cores próximas, né? Que se dialogam entre si e pensar a teoria da cor, né? Esse círculo cromático durante o processo também é muito importante. Até porque aqui a gente está criando uma palheta terrosa a partir das cores, né? Como foi dito no início, eu comecei com as cores mais saturadas, uma palheta mais colorida. Enfim, estou vindo desaturando. Então, o que eu tenho que pensar durante esse processo? Todas essas cores que eu coloquei por baixo, as cores que vão vir por cima, vão criar uma relação com essas cores que estão embaixo. Então, tudo foi planejado. Ela coloca uma cor aproximada do violeta na região da sombra, mas esse violeta eu vou puxando próximo da cor local. Se for uma cabeça, o violeta, eu já posso criar o violeta misturo com a sua secundária e também o verde, para criar uma cor terrosa, o violeta e verde. Da mesma forma, eu puxo o laranja com o verde também. Então, a gente vai criando essas possibilidades durante o processo e essas variações com essas camadas que vão se sobrepondo. O pastel seco, a gente só adiciona, a gente tende a sempre só adicionar pastel sobre a superfície, sobre o suporte, sobre o papel. De forma que a gente esteja sempre criando variações, indo e voltando durante o processo, considerando também que se fosse uma pintura a óleo, muitas vezes acontece esse ir e voltar. De adicionar, tirar, colocar mais um pouco, mudar de ideia. Todo o processo de construção da cabeça também acontece isso. Existe o diálogo com a composição, se vai ter mais cor na cabeça. Às vezes a cabeça está muito mais trabalhada, com muito mais cor que o fundo, então a gente volta para o fundo e adiciona mais pastel, mais carga de cor. Então, considerando o ciclo cromático, eu também acho interessante pensar nas possibilidades da composição quando a gente está fazendo o processo de pintura. Algumas pessoas já têm essas misturas e as combinações de cores de cabeça, de tanto fazer as misturas. E mesmo assim, também é interessante escrever para pensar de uma forma mais formal e estratégica a composição. Nesse sentido, eu acredito. Você pode, por exemplo, qual região do fundo vai ter uma predominância maior de violeta? Qual região vai ter uma variação de violeta que chega até o azul? Olha o ciclo cromático, como tem essas cores análogas. Em região, você vai criar uma variação de violeta no fundo que vem a ter um pouco mais vermelho e do vermelho vai para o laranja. Então, todas essas variações de cores do fundo, até mesmo por ser fundo, por ser atmosfera, como é dito aqui, você pode ir criando essa variação a partir dessas cores, a partir desse ciclo cromático, dessa lógica. Quando a gente usa essas cores próximas umas das outras, a gente fala que é uma relação cromática harmoniosa de cores análogas, que conversam entre si, elas estão próximas, uma do lado da outra. O violeta, o vermelho, o violeta mais rosado, o violeta mais escuro, o azul, o laranja. Você tem essa variação e aí você tem ali o amarelo, o verde claro, o verde mais escuro e o azul. Então, você consegue pensar olhando nessas relações cromáticas, a variação, as cores próximas. Se você quiser usar o oposto, você já vê ali a cor complementar. Se você não está acostumado, olhe sempre essa relação cromática do círculo cromático para compor a sua obra. E sempre lembrando, você está com bastãozinho de branco, olha só, já espalhando esse branco em todas as regiões que eu vejo branco também. Já trabalhando a relação tornal de cada região da composição. Vim com o branco na cabeça, nariz, queixo, maçã do rosto, testa. A luzinha que bate no pico da careca do origa-conhá, no cabelo, vim para a gola da camisa azul, fui para a camisa branca, mais clara. Fui espalhando, fui descendo, fui para o ombro, agora estou descendo ali na camisa, adicionando mais. Lembrando, a gente adiciona o branco, a gente pode vir saturando de novo essa região com a cor anterior, para quebrar esse branco. Como a gente está trabalhando com pastel seco, não recomendo que vocês passem um pano, porque pode borrar muito. Pode ser uma possibilidade, passar um pano ou dedo. Dedo, algumas pessoas não recomendam, que pode passar gordura para o papel. Alguns não ligam, alguns artistas também não ligam. Ou vocês passam um esfuminho, que pode tirar o excesso do pastel seco. E aí eu botei o branco na gola da camisa, está vendo? Que agora estou indo para o fundo. Uma cor clara, esse mesmo branco, um creme, uma cor próxima do branco, não precisa ser necessariamente o branco. E aí eu fui espalhando, isso automatiza o processo. A gente não fica pegando cores aleatoriamente, tudo tem um sentido. A gente pega o branco, vai espalhando o branco em todas as áreas que tem branco. Pegou o amarelo, espalha o amarelo em todas as áreas que você vê aquele amarelo. Pegou o laranja, adiciona o laranja em todas as áreas que você vê o laranja. Como o laranja é cor secundária que forma o terra, então eu espalhei o laranja em todas as áreas que tem terra. Porque depois eu venho com o violeta ou venho com o verde, que são as secundárias, e faço terra. Cobrindo, misturando o verde com o laranja ou o laranja com o violeta. Esse é um processo de sobreposições. E o retrato vai criando forma. O pastel seco você vai trabalhando como se fosse uma pintura. Ele vai recebendo pastel, recebendo pastel. Lembrando que por atrito, tem que tomar muito cuidado. Que por atrito, se você deixar cair no chão, quem meter a mão sem querer, uma criança, cuidado. Faça seus trabalhos, deixe em posicionado. Recomende que as pessoas voltam, não toquem com a mão. Porque sai com facilidade, o pastel seco. É bem diferente da pintura acrílica que seca na hora ou da pintura óleo. O ditorólio vai manchar se você meter o dedo, caso a tinta ainda não tenha secado. O pastel seco não. Ele sempre vai ficar seco, grudado na superfície. Mas, o que atrito pode tirar? Então, o que a gente recomenda? Esse pastel seco, vocês emoldurarem ou guardarem com papel manteiga na frente do verso. Um papel manteiga do tamanho da obra na frente, um papel manteiga do tamanho da obra atrás. Guardem dentro de uma mapoteca, uma gaveta larga. E resguardem esse trabalho num local bem interessante, com pouca umidade. Porque o papel não resiste muita umidade ou áreas muito abertas. E distantes do sol, ou lugares excessivamente quentes ou excessivamente frios. Olha como eu estou adicionando o branco em todo o personagem. No cabelo, nas formas. Olha como ele está criando forma. Eu adicionei no bigode. Olha como eu estou adicionando essa cor. Esse pastel agora, eu vou espalhando também no fundo. Olha, eu já fui do cabelo, eu fui para o fundo. O mesmo pastel seco, usando em várias áreas diferentes. Esse agora é o verde. No verde, eu adicionei no cabelo. Adicionei no bigode, adicionei no queixo. Lembrando, gente, sendo pastel seco, um material seco, que vai se grudando na superfície. Esse trabalho, quando ele é um bastante trabalhado, um bastante pastel seco, ele pode ser considerado uma pintura. Principalmente quando você usa os termos da pintura, com a carga de pastel seco, dependendo da quantidade de carga, do nível de complexidade, de camadas que você trabalha. O pastel seco, sim, pode ser considerado basicamente uma pintura. Que todos os aspectos de uma pintura, se nós fôssemos fazer a cabeça do Edgar Cunha, que é quem nós estamos representando aqui. Todo o processo, ele seria basicamente esse que nós estamos trabalhando aqui. Obviamente, o material se altera. Altera o médium. Se estivéssemos usando pintura a óleo, tinta a óleo, usaríamos óleo de linhaça, aguarrase e tudo mais, pincéis. Mas a ideia, o processo, a ideia das camadas, das cores, da teoria da cor, tudo isso pode ser levado em consideração. O pastel seco, comparado à pintura a óleo, é um material seco, a pintura a óleo é um material que funciona como um veículo de óleo, que trabalha o óleo, o aguarrase. Tem o médium, que é o aguarrase misturado com óleo de linhaça e terebentina ou ecoassolv. Mas todo o princípio formal, cloro escuro, cor, composição, tudo isso, são basicamente os mesmos elementos da composição, são aplicados também com o pastel seco. Até porque, no processo de aprendizado de pintura, eu aprendi a pintura inicialmente, um dos primeiros materiais foi o pastel seco que eu comecei a usar, como introdução à pintura. Outra questão interessante para vocês trabalharem é essa questão do padrão de cor que a obra vai ter. Se vocês usarem uma cor base terrosa, é natural que a obra adquire essa base terrosa, essa monocromia vai ter uma relação cromática com o resultado final da obra. Da mesma forma, se vocês utilizarem mais uma cor do que a outra, uma predominância maior de uma cor do que a outra, o resultado final vai ser uma predominância do azul ou do amarelo que vocês escolheram. Mas, pensem nessas relações cromáticas de composição, tome cuidado, por exemplo, se vocês forem pintar cada, mais ou menos, cada parte do personagem de acordo com a cor local. É uma estratégia, mas tome cuidado, por exemplo, de ficar em regiões muito recortadas, muito azul. Por exemplo, a gente imaginar que a camisa que eu coloquei ali tem muito azul, muito saturada e tem pouca variação cromática. E aí a camisa ficou muito branca e a cabeça muito terrosa, então áreas muito fechadas. Por que eu digo isso? Porque se você não trabalhar essa variação de cor nestas áreas também, espalhar essas cores por toda a composição, criar uma relação cromática em cada uma dessas áreas também, vai acabar ficando tudo muito recortado, então, para ter cuidado de ficar muito simples, né? Uma camisa branca, outra camisa interna azul, depois a cabeça mais alaranjada, terrosa, o cabelo mais esbranquiçado. Gente, cada área tem uma variação tonal e uma variação cromática enorme de possibilidades. O cabelo tem verde, tem azul, tem violeta, tem branco. Na cabeça você tem os laranjas, os terras, os vermelhos, os brancos, tem cor mais rosada em determinado lugar, tem um branco puro, tem um branco menos puro, tem a luz, a luz sob sombra, a área escura, onde entra o violeta. Talvez você pode usar um violeta com a sua complementar e fazer um cinza, você pode fazer um preto. Então, dependendo da composição e da imagem que vocês utilizam, tem uma variação enorme de cores e de tons, que vai permitir com que cada área deixe de ser necessariamente uma área recortada. Para ter cuidado, porque se ficar recortada, é porque não está tendo variação, não está tendo trabalho, vocês não estão cozinhando a cor. Se não houver variação, é porque vocês simplificaram muito. Isso pode acontecer. Pode ser intencional? Pode. Mas a gente aqui está trabalhando com aspectos mais do realismo, da forma, em gerar forma, né? Gerar textura, movimento, né? Representar camisa, camisa branca, camisa azul, o pescoço, o cabelo, né? Estamos falando de realismo. Também alguns aspectos de impressionismo, variação de cor, possibilidades cromáticas. Tentem pensar nas possibilidades. que vocês não fiquem simplificando muito a forma, né? Nesse contexto, simplificar pode ser complicado, né? A gente tem que saber olhar e ver essas variações de tons, essas variações de cores com os olhos. Analisar e pensar nas configurações de composição que a gente pode aplicar. Não precisa necessariamente aplicar exatamente o que a gente vê, né? Tem possibilidade de cores que a gente pode aplicar, criar, usar um pouco mais o azul ou usar um pouco mais o verde, né? E usar uma predominância de uma cor só por todo o trabalho, que a gente chama de cor regente, pode ser uma possibilidade cromática também para a composição. Aqui eu vou fazer um adendo sobre o... A fatura. O que que é a fatura? A fatura é aquela marca de expressão, a pincelada. A marca que o pincel fixa na tela. Ou seja, quando você olha uma tela finalizada, um pastel seco finalizado ou um desenho finalizado, a última marca de expressão que fica visível, né? A última pincelada de tinta, as últimas pinceladas de tintas mais visíveis, o último pastel seco que passou pelo papel, ou o último grafite, linha ou marca de grafite que ficou fixo e visível, as últimas camadas, as mais visíveis que vieram posteriores, são essas marcas que ficam para a composição final, para o resultado final da obra. E as faturas é a forma com que a gente pincela, a forma com que a gente traceja com lápis. Então, é importante que o artista pense nesse tracejado, principalmente considerando seus ideais, os artistas que vocês seguem, pensem num tracejado fluido, né? Não façam um movimento lento e medroso, né? Tenham confiança, façam com vontade, passem um pastel seco, não é necessariamente querer ser rápido. Se você passar rápido, pode ser que você faça de qualquer forma, mas façam naturalmente, sem pensar muito, né? Com o tempo, com o conhecimento, com a experiência, vocês vão entender o que é fazer sem pensar. Com o tempo, vocês vão fazer muita coisa sem pensar, porque vocês já adquiriram o controle tonal, por exemplo. Vocês podem, em algum momento, já ter noção do controle tonal, do que é tão baixo, tão médio, tão alto, e as pequenas nuances das variações tonais, de forma que, quando vocês vão pintar, ou fazer um pastel seco, ou um desenho, vocês não vão pensar tanto nessa questão. Talvez vocês pensem numa questão mais à frente, vocês pensem na composição, na configuração final da obra, e você pode pensar no tracejado, na fatura do pincel, no tracejado da linha, do lápis, do carvão, que ele marca na tela, né? Então pensem nisso também com o aspecto da composição. Tem artista que pode acabar fazendo com muito medo e cria uma linha que treme, tremida. Então façam de forma fluida, de uma vez só. Treinem isso. Realizar desenhos do natural pode ser muito interessante para treinar o tracejado e a fatura e evitar isso. Vão no parque, desenhem pessoas no parque, né? Pombos, são animais muito rápidos, você não pode perder muito tempo. Então vocês vão ter que fazer a essência de um pombo, de um pássaro, de forma rápida, porque ele vai voar, você não vai ter muito tempo. E isso ajuda a treinar essas concepções, andem com o que a gente chama de carne de voyage, né? Caderno de viagem, na bolsa, na mochila, no bolso da calça. Tem caderno de viagem pequeno, de tamanho A6, que cabe no bolso da calça, da bermuda. Andem com alguns lápis ou canetas, nanquim, não precisa de muito material, borracha. Vocês podem fazer esses tracejados com nanquim, caneta nanquim até melhor, porque vocês não vão poder apagar. Então vocês vão ter que desenhar a essência sem pensar muito, né? Quase sempre não vai dar tempo de vocês fazerem uma base de lápis. Algumas pessoas fazem, mas comecem com fácil, com nanquim, de forma rápida. É apenas a essência daquilo que vocês veem, das pessoas que vocês veem, dos locais, objetos, cadeiras, né? Uma paisagem, sente de frente para uma praia e rabisco uma paisagem. Aquilo que você vê daquele jeito e fazer do natural faz com que vocês façam mais rápido, né? Vão treinar exatamente essa questão da fatura, do tracejado que vocês vão deixar na imagem. E é um tracejado que vai ficar para a visualização final, né? Se você vier com muitas linhas, muitos movimentos bruscos no início, eles podem acabar saindo, apesar de que pode ser que vocês façam um trabalho com muitos tracejados fluidos. Mas se você deixar para o final, considerando esse retrato que eu estou fazendo, que tem muita carga de pastel seco, tem toda uma base, no final vocês pensem esse tracejado, como eu deixei rabiscada a camisa, né? E como ela fica, como essa fatura, ela vai passar uma ideia, né? Se vocês querem esse tracejado que eu passei na camisa, dê uma ideia enérgica. É um rabisco quase linear, que eu fiz um trabalho que lembra uma pintura em toda a sua cabeça e camisa, mas quando eu rabisquei a camisa dele, eu rabisquei de uma forma que a gente chama de ser um desenho, lembra um desenho de fato, um movimento, um gestão de um lápis. E ficou interessante, né? Foi uma coisa que na hora eu criei como composição. E o croquis você tem que criar finalidades e soluções na hora. É interessante vocês treinarem isso. Tchau, tchau. Aqui nesse momento eu vou adicionar detalhes nas mãos, dá pra ver que a mão dele segurando o pincel não tem tanta massa, tanta carga de pastel seco, então provavelmente volta a luz também, ele parece essa mão muito no meio tom, pode ser interessante trabalhar a luz em cima dela. Obrigado. Obrigado. O que eu comecei a fazer aqui? Basicamente o ajuste dos meios tons, o que são os meios tons? É aquela passagem suave dos tons, quando a gente, não sei se vocês já viram alguém fazendo uma esfera, claro escura de uma esfera. Você tem a área de sombra, a área de luz, as variações na área de luz, a luz mais intensa, a sombra mais escura, a luz sobre sombra, aquele reflexo que bate na área de sombra, a variação na luz e o degradê, essas passagens que criam a forma da esfera. E basicamente, nesse momento que eu vejo, eu estou trabalhando essas micro variações, que eu poderia dizer que são esses meios tons, quais são essas micro variações em cada área? que ajustes eu preciso fazer, comparar essas áreas de luz, áreas de luz do nariz, com a área de luz da maçã, com a área de luz da testa, com a área de luz que bate no cabelo, com a área de luz que bate na orelha, com a área de luz que bate na mão. Eu vou comparando cada um deles e neste processo a gente percebe variações, quem está mais iluminado, quem está menos iluminado. Olha a imagem. Bom, a imagem a gente percebe que a luminosidade da mão é um pouco maior até de uma forma geral do que a cabeça. a mão tem uma áreazinha de sombra, tem alguns dedos escondidos sobre a sombra, mas de uma forma geral ela é mais iluminada. Você tem a camisa que tem essa predominância de branco quase recortado, mas tem variações de sombra também na camisa. Então a gente tem que fazer essa análise, olhar com calma sobre toda a referência, a imagem que nós estamos trabalhando. Lembrando a gente, estamos chegando aqui na parte final do vídeo. Sempre, para quem está começando, é sempre bom estudar a obra de outros artistas. Aqui eu fiz uma adaptação do processo de pastel seco, trabalhando com os aspectos formais de uma pintura. O pastel seco pode ser, sim, considerado uma pintura, dependendo do nível de complexidade, de camadas, de quantidade de pastel seco sobre a superfície do papel. Lembre-se, pastel seco, utilize um pastel grosso, áspero, papel craft mais grosso, 200g para cima, 300g. Se for um papel branco, utilize um papel com granulação grosso, com textura, lembre-se sempre de ter um papel com textura para o pastel seco, para ele grudar, para ele fixar bem. Para aqueles que gostam de spray fixador, não recomendo que o utilize, pois ele altera bastante a visibilidade original do pastel seco, os tons pastéis, as cores esbranquiçadas, levemente esbranquiçadas. Ele perde muito da sua própria natureza. Então, qual o sentido de utilizar o pastel seco se você passa o fixador e ele perde? A não ser que seja um pastel seco com pouca carga de pastel, mais linear, ainda dá para passar o fixador. Mas, ainda assim, é complicado. O pastel seco é considerado uma pintura, então, para ser trabalhada, para ser exposta, ela precisa ser emoldurada. Coloque um papel grosso branco atrás, depois de emoldurar. A maioria das lojas moldura com MDF e peça para emoldurar com vidro. Ele tem que estar fechado com vidro dentro de uma moldura que a gente chama tipo caixote, né? Aquela moldura mais grossa, que permite uma distância entre o vidro e a superfície do pastel seco. Nunca coloque o vidro grudado no pastel seco, porque ele vai perder a textura, né? Qualquer coisa, dedo, atrito, o pastel vai perder aquilo que você trabalhou durante horas. Tem que ter muito cuidado. Guardem com o papel manteiga do tamanho da obra em cima. Obviamente, não passem a mão. Só joguem o papel manteiga em cima. Não passem a mão. Não grudem. Só coloquem em cima do tamanho da obra o papel manteiga. Guardem em uma mapoteca e uma gaveta que seja do tamanho da obra. Só evitem umidade porque é um papel. Você tem hoje caixas e desumidificadores elétricos. Caixas que vendem no supermercado que retiram umidade naquelas caixinhas que retiram umidade no ambiente. Você pode colocar isso próximo. Ou até cuidado porque ele vai retirar a umidade e vai acumular água dentro, né? É mais próximo, perto, né? Que não possa correr o risco dele molhar a casa quando existe um acidente com essa caixa. Então, guardem bem. Continuem praticando. E pinchem todos esses aspectos que eu trabalhei aqui. Estrela queima. Espresso aqui no supermercado. E aí? Isso é melhor. Có muito tempo. Que i starting? Comencele no supermercado? É bem. Disse aqui. Ó. É bem. E aí? É bem?